Play 3 bosta, esse aqui é aquele melhor, tá? Menos bosta. É o menos bosta. Esse é o Play 3 Cocôzinho. 700 reais. 250 gigas e eu já coloquei o GTA V aqui, ó. Bloqueado. Rafael Monteiro, boa, Rafael! De longe o melhor Play 3. Chipoquinha. 650, eu vou fazer 600, bloqueadinho. Minecraft aqui, ó, e um Lego. 600 conto. 4 gigas. 4 giba? Ai, tio, eu queria um branquinho. Tá bom. Tem aqui o branquinho, 750. 750. Vendemos o Peçanguine ontem, inclusive. Ou, se você quiser, tem um do Resident Evil. Uh, 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 uh. Com o Resident Evil. Ah, melhor. Valor? 800 reais. E HD de 120 gigas. Chat. Play 4 Fetch. Play 4 Fetch. Dois joguinhos bosta. A etiqueta diz 1500. O tio diz... 1100 no Pix. 1100 no Pix. 1100 no Pix. Tem cara de dia, viu? Agora, hein? Tem que cantar. Bruno Romo. Canta o Pix lá, Bruno. Chiboquinha. Dois joguinhos. Esse aqui tem um pequeno problema. Ele tá com o controle da Power Day com fio. Eu etiquetei a 1200. Mas no Pix, 750 reais. Vou instalar no carro. É. Vou deixar lá ligado. No banheiro. Caralho, mano. Ai, meu Deus do céu. Nossa, mano. Ele ainda tem que levar tudo. É. Um abraço pro canal do Jefinho, que eu adoro os caras. Chupa que é de uva. Agora, a gente vai entrar nos consoles com caixa. Vocês acharam que acabou? Chat. Neo Geo Mini. Mais controle adicional. A caixa, o problema. Mil reais. Caralho. É o... Uia. Uia! Uia! Caramba, já tem que não ver o uia. Uia! Uia! Uia, cheira. Uia! Eu já não vi isso. Uia! E ele tem dois controles, tá? O outro tá aqui embaixo. Dois controles. Tá bem engajado. Você vai de dois. Mano, não me pergunta o que você vai jogar nessa merda. Esse troço funciona? Funciona. 450 reais. DS Lite. De 1600... Não é o DS Lite, é o Switch. Eu sei que é o Switch. Mas isso aqui e um DS Lite é a mesma coisa. O DS Lite ainda joga os jogos GBA. É melhor. É um pouco melhor que isso. Switch Lite. De 1600... 1200 no Pix. Caramba. Switch OLED... Para a turma do canal do Jefinho, que detonou o meu preço de 2,800 e falou que tem por 2,400 e 2,350. Fiquem à vontade para comprar os de 2,400, 2,350. Tá tudo de boassa. Pode comprar o lá, tá? O do tio é 2,800. Por quê? Porque eu paguei 2,200 nessa porra aqui. Você vai me parcelar essa merda aqui e eu vou me foder. Então... Switch OLED, 2,800. 600 reais. 600 reais. Boa, Vinícius Ferreira. Ó, o G10 na caixa. Põe esse aqui para trás aí. Ó. Vou abrir esse daqui. Leonardo, eu tenho que falar o valor, irmão. Quem quer o Gênesis aí? Tem que esperar. Ó. Faz tempo que eu não me enrolar o Gênesis. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Nossa, isso é até mais saudável, hein? É isso aí, cara? Tem que escrever o valor. Esse vai dar problema, chat. Esse foi a infância de muita gente. Já deu problema aqui. Esse foi a infância de muita gente. Os primeiros, né? Que a galera fazia, vai sair. Esse foi a infância de muita gente. Só tem um adesivo aqui, ó. Colei o preço em cima do adesivo. O preço tá aqui em cima. E eu vou mostrar pra vocês ainda. Mano, fazia tempo que não vi um Mega tão, tão bonito, velho. Sabe o que é o pior? Tem manual e serial batendo. 8394-8394. Caralho! Olha a fonte, velho! Tá tomando coisa que eu gostei. Nossa, velho! Não apreciando o que perguntou, tem que participar de todos nós. Chat! Nego vai se rasgar de ódio. Tem que pôr o valor! Ai, meu Deus do céu, viu? Chorando. Chora não, bebê! Leonardo... Calma. Leonardo Bissacotti. Primeira compra, Leonardo. Manda zap. 3D.O. na caixa. Está sem berço. 2 mil reais. Se tivesse com berço, ele iria pra 2,5. Branquinho. Porém... Eu não lembro se esse é o que o Kinect é o preto. É o Kinect preto. Ah, não. O Kinect preto. Vamos baixar o preço dessa porra aqui. Ó, chat. Branquinho, Kinect é o preto. De 900 por 800. Ó, esse aqui eu vou passar rapidão. Preço do tio não está favorável. Eu já baixei pra 2,7. Ele era 3,2. Baixei pra 2,7. E vou fazer manter os 2,5. Então, Xbox One X, 2,5. Tá? 2,5. Ó. Ó. Essa caixinha aí fazia tempo, hein? Você pode pegar a porta. Nossa, você gosta do amigo Leandro? Tá aqui, ó. O que é que é? Criando... Que sacote. Só o berço que está judiado, tá? O berço está judiado. Ó o aparelho, chat. É, não é Leandro. É Leonardo. Oh, perdão. E sabe o que é o pior, chat? Desse console aqui? Ah, eu tô contentei de novo. Nossa. Não, não tem nada de... Essa pessoa é boa. Ah, parece... Não lembra. Parece que estava lindo. 3,5, chat. Agora, apresento pra vocês... Esse... Que é o verdadeiro... O top. Aquele videogame... Que é o sonho de consumo... O primeiro, hein? De todos... Vocês, chat. Todos vocês. É o primeiro lugar. Esse daqui... Te incluiu, chat. Original... Iria mesmo. Poli... Station... Confia, chat. Confia... Na caixa, com berço, com arminha, com jogo. Disparado, chat. Esse... Arruinou o sonho de muitas crianças no Brasil. Não, pensa as crianças abertando o botão, abrindo a tampa... Esse... Arruinou muito o sonho, chat. A caixa diria que a minha quadra é foda, né? É. Vai, chat. Tem que pôr o valor. Ah, eu... Mas sabe o que que é legal? Olha só. É o Playstation. A caixa... Parece que me é a quadra. Volta ali, tem um dinho. Volta ali, tem um dinho. Esse é o melhor. Perfeito. Ricardo Daniel Faer. Parabéns, mano. Parabéns. A gente ia pegar a tampa aí. Não é perfeito. Ah, acho que o Faer vai desistir, hein? Tá amarelado, hein, Faer? Isso. Tá amarelado. Regulou até isso, boto. Tá amarelado. Regulou até o amarelado. Tá amarelado. Dá tempo de desistir, Faer. Confirma ou desiste, Faer? Caraca, é o primeirão ainda, ó. O botão verde. O cara foi um clássico. O pai dele tinha comprado na Aparecida no Norte. A Aparecida no Paraguai. É verdade, verdade. Mania. É de Paraguai. Sem passar vergonha. Quem do chat foi enganado com esse videogame? Vai. Vai que eu quero saber. Quem foi enganado com esse? Quem foi? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, todo mundo que já teve ele lá, ó. Enganaram o meu... É, porque eu vou... Mano, olha isso. Isso, doisinhos. Meu pai trocou no Mega. Até que não foi tanto, não. Foi pra caralho. Foi pra caralho. Puta trocabou, irmão. Nintendinho é bem melhor que Mega. Melhor que Mega. Não, não. Vem se dá pra... No preju do caralho. Mega, mega, mega. Mas não tinha nem... Meu, quanto tempo mudou pra ele tomar? Meu Deus do céu, velho. Eu vou... Não...